Bom dia, povo! É um prazer enorme ficar aqui pra ter essa festa pra vocês. Passamos um mês viajando por vários estados, pegando a nossa cultura na festa e no nosso Corroca de Seba. Mas nada melhor do que tocar com a nossa gente aqui na nossa perninha. Aqui tá a paletinha do norte. Sinfoneira, tu foi fora e do leitinho, pois eu paguei pra você tocar. E se você não quiser tocar, socorro, eu toco outra pra tocar no seu lugar. Você que vaza, eu tô prontinha aqui pra tocar pra esse povo amado. Então, puxa essa menina! E se você não quiser tocar, socorro, eu toco outra pra tocar no seu lugar. Então, puxa essa menina! Eu tô prontinha! Vou cober uma lautinha no teu lugar. E se você não quiser tocar, socorro, eu toco outra pra escritura. Aún te amou, eu toco outra pra tocar,形a! Então, puxa uma panela, eu toco outra pra tocar no seu lugar. Um determinadoliyor, assim que vinha de roxinha, de nie Floatres vai pra ser batre. É um prazer que tanto se convençam eu, pão, tribesma toda balanã, que você é um prazer. Então, puxa essa menina? Poxa essa menina que chamou da missão. Aí, vai te dire tactic de ανas. Se você quiser passar, se você quiser encontrar seu lugar Se você quiser passar, se você quiser justamente o capítulo que bateu meu sino Se você quiser passar, se você quiser acompanhar seu lugar A minha espécie não com sickness me Desktopa pela tua planta Mas se você quiser passar, se você quiser passar O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Música 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?